É, não é brincadeira não galera, a hora do rush Tem que ter muita calma, muita paciência Não pode ir com pressa porque está todo mundo indo para casa Ninguém tem que bater ponto, todo mundo de boa Esse aqui é o horário mais tranquilo para voltar para casa, tá pessoal? O pior horário para você pilotar uma moto é de manhã cedo indo para o trabalho Muito perigoso, o pessoal está alucinado querendo bater logo o ponto Agora não, está todo mundo indo para casa Então a ideia é ir de boa, sem pressa Bom, esse vídeo de hoje é para os iniciantes Para quem está começando no motociclismo ou quem quer comprar uma moto Quem quer entrar no motociclismo Eu vou dizer aí os passos iniciais para você que quer entrar no motociclismo E aí eu peço ajuda dos nossos... É, esse aí ó, com certeza esse aí ele não... Ele não sabe de nada Esse é o famoso... Deixa para lá Esse aí não sabe de nada Se ele está com pressa ele vai tirar a mamãe dele lá do lugar que ela não deveria ir Então, esse vídeo aqui é para os novatos, tá? Para você que quer comprar uma moto, você que quer entrar no motociclismo E aí eu vou pedir ajuda a todos da comunidade que já são mais experientes para deixar o relato aí Vamos ajudar a galera que está começando agora no motociclismo Então, é o seguinte, primeiro passo Você quer comprar uma moto? Uma scooter? Você tem que tirar a habilitação Esse é o primeiro passo Procurar saber todo o processo, quanto é que custa Para você tirar a habilitação Tá? Tem um processo, tem um custo, isso demora em torno de dois meses Se você não tem habilitação nenhuma Você tem que fazer as aulas teóricas Depois aulas práticas E agendar aí O teu exame Todo esse processo, se você não tiver pausa nenhuma Ele dura em torno de 60 dias Tá? Todo o processo Não é barato Fica em torno de dois mil reais Isso depende muito da região Isso eu estou dando um valor cheio, tá? Em torno de dois mil reais Você tira aí a habilitação Com todos os processos É muito chato isso Porque é caro pra caramba É um processo caro Você tira a habilitação O brasileiro já não tem grana ainda Para você ter acesso a um veículo barato Você ainda tem que investir dois mil reais Esse é o primeiro passo, tá? Procurar um CFC, né? Um centro de condutor E saber o preço Segundo passo Escolher a melhor motocicleta Para o seu perfil E aí Esse segundo passo Ele não precisa Não é excludente, tá? Pode ser concomitante Ou seja, ao mesmo tempo No passo 1 Ou até O passo 2 Ele pode ser primeiro Antes do passo 1, né? Você pode procurar uma moto Saber uma moto aí Que se adequa ao seu perfil E que se adequa ao seu bolso Para você seguir para o passo 1 Ou seja, o passo 2 Fica o passo 1 Acho que não ficou confuso Para vocês, né? Você pode escolher a moto Ver a moto que se adequa ao seu bolso Ou ao seu perfil E depois você Providenciar saber O custo Da habilitação Mas a primeira coisa Você tem que tirar realmente É a habilitação Não adianta Você comprar a moto primeiro E depois tirar a habilitação Isso vai dar problema E aí A grande O pulo do gato É você saber qual a moto, tá? E aí eu sempre falo aqui nos vídeos E vou deixar claro aqui Para você que está começando Você quer comprar uma moto Se você não tem experiência No trânsito Nenhuma Zero Você não sabe Nada do trânsito Isso é verde Começa com uma 125 Ou uma 150 cilindradas Você pode começar com a scooter também Não tem problema Mas eu particularmente Não recomendo Você começar com uma scooter Por quê? Porque a scooter Vai lhe dar vícios Que não são bons Por exemplo De você não passar marcha Você só acelera Isso é muito cômodo E com o passar dos anos Você vai acabar perdendo A habilidade de passar marcha Se você não sabe dirigir moto E você já pega logo Uma scooter de primeira Quando você quiser fazer um upgrade Ou mudar Sair de uma scooter Você vai ter problemas É só por isso Só por isso Porque tem que saber Passar marcha Esse é o meu questionamento Em relação a começar Com uma scooter Mas eu sei que tem muita gente Que começa com uma scooter Porque também não tem muita pretensão De subir de cilindrada Ou de mudar de moto É porque quer ter uma scooter Porque a scooter é prática A scooter é vida Então eu entendo isso também Então começa com uma moto De 125 Ou até 160 cilindradas Porque a Honda tem moto De 160 cilindradas E a Yamaha tem a N-Max Que é uma scooter De 160 cilindradas E aí Se você não sabe nada De trânsito Vai assim Começa devagar Começa por baixo Começa devagarzinho Nada de pegar moto De 300 cilindradas Nada de pegar Harley Davidson Nem pensar Nem pensar em pegar moto De alta cilindrada Nem pensar Porque você vai se ferrar Ah, mas eu conheço vários amigos E tenho parentes Que já começaram Beleza Você quer arriscar? Eu também tenho um grande amigo Que começou com uma moto De acho que 900 cilindradas Marcão cabeça Veja Marcão Te amo Acho que Marcão começou Com a Bonneville A gente estava até conversando Sobre isso Mas assim Marcão nunca sofreu acidente Mas também ele começou Já um velho gato Quando ele começou A pilotar a moto Ele já era um velho gato Ele é um velho gato Então Isso não é regra Galera Também não é regra Que você vai cair Mas É muito mais fácil Uma moto tombada Do que um carro E aí eu vou usar Aquela premissa Que muitos vão Brigar Vão arrancar Os cabelos do Fufu Moto foi feita Para cair Você vai equilibrar A moto Com o poder da mente Tenta botar a moto Equilibrada Aí sozinha Ela só fica Equilibrada Por você Fisicamente Lá botando os dois pés Ou um pé Ou com o descanso Lateral Cavalete Aí vai ter um monte De hater Aí Pode reclamar Aí Fica à vontade Tio Chico não liga Tio Chico ama vocês Mas enfim Melhor não começar Com uma moto De alta cilindrada Preservando aí A sua vida E a sua saúde Porque galera O para-choque da moto É você É o teu corpo E ó Curar uma ferida Não é fácil Não é mole O corpo sofre Então é melhor Você ir de boa Começa devagar Tá Agora Se você tem experiência No trânsito Já tem carteira B Tem carta B Dirige carro Dirige caminhão Dirige carreta O que quer que seja Quer tirar uma moto Tem muitos inscritos meus Que são motoristas Profissionais Aí Com 60 anos 50 e tantos anos 40 e tantos anos Decidiram comprar moto Muitos inscritos E já tem muita experiência Experiência de décadas Dirigindo carro Aí eu digo pra eles Ó Beleza Pega uma moto De 300 cilindradas Pode pegar uma moto De maior cilindrada Mas eu não recomendo Uma moto de média alta Tipo Começar com uma 600 Tá Pode pegar até uma 500 Até uma CB500X Show de bola Vai lá Se joga É mais pesada Né Essa é a questão Por isso que é perigoso É uma moto mais pesada Mas quer começar com a 300 Quer começar com uma street De 300 cilindradas Se joga Não tem problema Você já tem experiência no trânsito E aí por quê? Porque o trânsito é uma selva Quem não tem experiência Não sabe as malícias De um carro vindo Um cara que não dá seta Uma conversão errada E aí se você não tem O expertise A malícia do trânsito Você vai se ferrar Tá? Passo 3 Escolheu a moto Tirou a habilitação Comprar a moto E aí Você tem Essas modalidades de compra Assista esse vídeo aqui Que eu tô falando de consórcio E aí você vai escolher A melhor forma Pra comprar tua moto Ou a vista Ou no consórcio Ou financiamento Passo 4 Passo 4 Já tá com a moto na mão Começa devagar Começa devagar Não tem experiência no trânsito Mesmo que tenha experiência no trânsito É uma moto Você nunca pilotou moto Né? Então Começa a rodar primeiro Na tua Na tua rua Pega um horário de manhã cedo Ou no final da tarde Ou quando voltar do expediente À noite Não importa Tira esse horário Pra você e tua moto Começa A conhecer a tua moto Roda na tua rua Depois aumenta Roda no teu bairro Não vai ainda pro trabalho Vai devagarzinho Vai aumentando o raio de ação Até o dia que você decidir E aí eu sempre digo Ó Você tá começando Acorda mais cedo Quando o trânsito tá bem calmo E vai Rodar com tua moto Acorda bem mais cedo Que o trânsito é bem mais tranquilo E roda com tua moto Vai rodando Acorda quando o sol estiver É Aparecendo né? Quando estiver amanhecendo mesmo E aí você quer ir pro trabalho? Acorda bem mais cedo Vai mais cedo pro trabalho Pra não pegar nenhum tipo de trânsito Não pega corredor tá? Não pega corredor Se você não tem experiência E esse vídeo aqui é pra quem não tem experiência Não pega corredor Esquece isso tá? Fica atrás do carro Segue igual um carro Tá? E sempre se mantenha na pista da direita Se você tiver na via expressa Se mantenha na pista da direita Assim Nesse esquema aqui ó Devagarzinho Pegando a manha É chato? É chato pra caramba Mas é a forma mais segura de você aprender A entender esse trânsito louco Não é pegando corredor Porque corredor é pra quem tem mais experiência Você vai acabar atrapalhando outros motociclistas Principalmente em São Paulo Que existe o corredor né? Aqui em Salvador não tem corredor Não existe isso tá? Em algumas outras cidades também não existe corredor Mas São Paulo existe A galera de São Paulo respeita Os carros respeitam o corredor Os motociclistas de São Paulo Criaram esse corredor De forma que os carros respeitam mesmo Mas aqui em Salvador não existe Então qual é a minha sugestão? Fica atrás de um carro Faz assim ó Fica aqui atrás de um carro Fica aqui Pronto Devagar Não tem vergonha não Tem gente que fica com vergonha Porque fica atrás de um carro Como se fosse um carro Aí tem sempre um imbecil que vem mandar Ah mas não pode ficar atrás de um carro Porque alguém vai lhe imprensar Vai lhe matar Tá Vamos olhar pra trás Vamos ver se tem alguém que vai me imprensar Não tem galera Tá tudo engarrafado aqui Ninguém vai me imprensar Tá? Você quer ficar aqui no meio? Beleza Fica aqui ó Deixa eu até ver se ninguém vai passar Ó Fica aqui ó Pronto Não quer ser imprensado? Fica aqui ó Fica aqui de boa Tranquilo Bota o pezinho no chão Porque você não tem ainda a manha de passar entre os carros Então não queira fazer isso Vai aprendendo Vai conhecendo tua moto Vai aprendendo os limites O seu limite da sua moto Então vai devagarzinho ó Como eu tô aqui E sempre se mantendo à direita da pista Porque você não vai estar atrapalhando os outros carros Quem quiser passar Que passe pela esquerda Beleza Você fica aqui ó Como eu tô aqui ó Tô dando esse exemplo mesmo Você vai fazer isso aqui Então Inicialmente Você quer ir pro trabalho com tua moto Porque eu sei que a ansiedade vai ficar bem pesada Vai ficar forte Porque você quer usar tua moto Afinal de contas você passou por todas essas etapas E você quer rodar com tua moto Então acorda mais cedo Vai pro teu trabalho No momento que tem menos carro Porque se você pegar um engarrafamento desse Você vai fazer exatamente isso que eu tô te falando Você vai ficar atrás de um carro Vai ser chato pra você E aí você vai aos poucos Enfrentando essa loucura que é o trânsito Esse perigo que é o trânsito Mas de forma consciente De forma Lenta E gradativa E você vai Tenho certeza Que se você seguir Essas regrinhas E for com calma Devagar Sem pressa Não queira entrar no corredor Se você não tem ainda experiência Se você ainda não conhece Os limites da tua moto O que é o limite da moto? Se ela é mais larga Se ela é mais pesada Se você dá pé Se você não dá Qual é o jogo de cintura dela no trânsito Então tudo isso É só com o tempo Então eu estimo que Mais ou menos 90 dias 3 meses Você vai tá fera Você vai tá fera Com a tua moto Você vai tá fera no trânsito Você indo todo dia Pro trabalho de moto Mas seguindo essas regrinhas Lembrar sempre de usar seta E se você for Todos os dias Desse esquema É chato pra caramba Devagar Você ficar atrás de um carro Às vezes até um pouco vergonhoso Porque você vê os outros motociclistas Passando no corredor E você tá lá Parecendo um bobão Atrás de um carro Mas é isso aí É isso aí É pra tua segurança Então você vai começar assim Devagar Três meses rodando assim Indo pro trabalho Vá por mim Você vai ficar fera Você vai perder o medo E se ficar um E eu sempre digo também Tem um ônibus atrás de você Enchendo o saco Cara Você tá na pista da direita E o ônibus fica Jogando luz Em cima de você Ou um carro Deixa ele passar Ignore Tem gente que me acha maluco Como assim Você é louco O ônibus vai passar em cima de você Não passa não Ignore Ignore Quando eu tô amaciando alguma moto Que eu não posso passar de 80 por hora Eu vou sempre na pista da direita E olha que eu já amaciei muita moto E fica um monte de ônibus querendo passar E jogando luz Eu ignoro Porque eu tô amaciando a minha moto Ou a moto De um Que eu peguei pra amaciar Ou enfim O que quer que seja Então eu Ignoro Façam isso Ignorem Se mantenham na pista da direita Se mantenham na sua faixa Ocupem o espaço De um carro Tá E só avancem no corredor Principalmente a turma de São Paulo O pessoal de São Paulo Os novatos de São Paulo Só se aventurem no corredor Quando vocês tiverem experiência Para que vocês não atrapalhem O fluxo dos outros motociclistas Que precisam desse fluxo Principalmente os trabalhadores De duas rodas Motoboy Motofretista A galera que já tem mais experiência Então você vai estar atrapalhando Todo um fluxo Então não faz isso Faz como eu tô aqui Eu tô ficando aqui Atrás dos carros Exatamente pra mostrar pra vocês Como é que funciona Porque eu podia ter saído aqui Já ter feito Todo o esquema Mas eu tô mostrando pra vocês É isso aqui que vocês tem que fazer Como eu tô fazendo aqui É chato É De início é muito chato Mas tenham certeza Que vocês vão ter Muito mais experiência Vocês vão conseguir Entrar no motociclismo De uma forma muito mais consciente E segura Tá Ah E não esquece De tentar convencer Sua família De que moto É um troço legal É econômico Tem muitas vantagens Tem mais vantagens Do que desvantagens Tá Tem um monte de desvantagem É perigoso pra caramba Mas vocês tem que convencer Os seus familiares De que moto É prazer Moto também É saúde Você chega em casa Rápido Você chega no trabalho Rápido Acaba você tendo A saúde mental Massa E fora Os prazeres De você rodar De moto Que aumentam A saúde mental Tá bom pessoal Mas eu quero saber De vocês meus inscritos Os mais experientes Deixa aqui os comentários De vocês Deixa a experiência também Deixa os comentários As opiniões Tá Mesmo que sejam Diferentes da minha Que sejam divergentes Tá valendo Só não vale dizer Que eu sou isso Que eu sou aquilo Que eu não entendo nada Isso aqui é debate Tá Eu sempre abro o debate Tá aqui aberto Quem não concorda Deixa a sua opinião Não adianta Ficar xingando Se não agrega Tá É coisa de gente burra Né Xingar Reclamar E falar que eu não entendo nada Se você também não colabora Não agrega Então agregue Deixa a sua opinião Diz que não concorda Mas deixa a sua opinião Tá E aqui O debate está aberto O canal é aberto Para todo mundo debater Então os experientes Deixa aqui O conselho A dica A vivência de vocês Como foi o início de vocês Coloca aqui Faz testão mesmo Quero saber como é que foi o início de vocês Tá bom E vocês novatos Iniciantes Tem uma playlist Aqui ó Direção defensiva Assistam essa playlist Assistam com gosto Inclusive esse vídeo Está Incluso nessa playlist Direção defensiva E em breve Farei mais vídeos Eu estou devendo o vídeo Para a galera que está começando Porque eu fiquei doente Fiquei sem rodar de moto Aí Quase três meses Mas vou retomar Os vídeos de direção defensiva Que eu fiz muito sucesso Aqui no canal Faço com muito prazer Com muito gosto Tá Não dá view Não dá visualização Tá Eu não busco isso Com essa Essa playlist Que realmente Não dá visualização Mas eu não Estou focando nisso Eu quero focar Sabe em que? Qualidade Aumentar a quantidade De gente usando moto Mas com consciência Tá Esse é meu intuito Tá bom? Então vamos lá Galera experiente Deixa aqui os comentários Deixa as dicas Galera que está Começando agora Se tem dúvida Me manda Manda e-mail Está aqui na descrição Tem meu e-mail Coloca aí sua dúvida Que tipo de vídeo Você quer que eu faça? Qual a sua dúvida? Quer que eu ensine o quê? Que dica que você quer Que eu coloque aí Para vocês Que estão começando? Qual a sua dúvida? Tá Coloca aqui que eu faço o vídeo Tá certo? Galera Não se esqueçam De participar das rifas Do canal www.chicosepulveda.com.br Participem das rifas Tenho várias motos Lá sendo rifadas A mais cara A cota custa 40 reais Tá Tem moto zero quilômetro Moto usada Moto custom Moto street Tem scooter Tem kit motovlog Capacete Luva jaqueta Muito barato Tá pessoal? Acessa lá Que vocês vão ver Beleza? Deixa o joinha Se inscreve Se você é novo aqui Caiu de paraquedas Se inscreve aqui no canal Ativa esse maldito sininho Aí você que já é meu inscrito Mas se você não quiser ativar Não tem problema não Vídeos todos os dias De segunda a sexta Às sete da manhã Todo dia Um beijo Valeu Hoje o bicho pegou Muito trânsito E eu Tô pegando a manha aqui Com a downtown Ela é uma moto parruda Gordona Mas tô pegando a manha Beijão pessoal Valeu Tchau